Começa sexta-feira a Expo Rancho, sexta abertura do rodeio e show com a banda Brasil do Esmila. Sábado, semifinal do rodeio e show com Léo e Giba. Léo e Giba, o melhor remédio pra tristeza é alegria, vir pra solidão, cair na paga é a solução. Léo e Giba, tá com medo de mim, meu amor, porque relaxa, mas sabe, mostrou o que cê sabe fazer. E Rodrigo, César e Rafael. Domingo às 11 horas, almoço do prato típico Tilápia no Tacho. Convintes para Tilápia no Tacho. As 20 horas, final do rodeio. As 21 horas, show com Carreiro e Capataz. Mas agora tá chegando a hora e o som da viola é sem comparação. Ô companheiro, assuma a novinha e mostra pra ela que dança agarrada é melhor que sozinha. Carreiro e Capataz. Será que você tá bem? Perdida na noitada com novos amigos. Será que não queria estar aqui com você? Carreiro e Capataz. Zum, 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 zum. Tem muita veia nesse lugar. Cismando que é caipira. Alô galera de Rancho Alegre do Oeste, aqui é o Carreiro. E aqui é o Capataz. Dia 18 de março, galera, nós. Carreiro e Capataz. Aí na Expo Rancho, na festa da Tilápia no Tacho. Super show com a gente. Vamos chegando. O nós, o chicote, estralabeia, raleia, mas não acaba. Carreiro e Capataz. Rodinho é bom. Rodinho é bom. Rodinho até que é bom. Mas não se compara com nossos modão, porque modão é pão. Modão é mais que pão. Nas resenhas de agora, nós tarra, violas, mulher e o corão. Carreiro e Capataz. Um pedaço de minha vida. Razão do meu padecer. Serei sempre seu amor, querida. Companhia de Rodeios de Matos. Narrando, Soberano Júnior e Giovanni Araújo. Comentários, Tom Pedroso. Voz comercial, Fabão Potência. Realização, Prefeitura de Rancho Alegre do Oeste. Apoio, Câmara de Vereadores. Itaipu, Copel, Copacol, Governo do Paraná. Sanipar. Expo Rancho. Expo Rancho. Expo Rancho. Expo Rancho. Expo Rancho. Expo Rancho. Expo Rancho.